Então pessoal, esse foi o vídeo, se você gostou se inscreva no meu canal E aí está pessoal, meu cachorro já está totalmente curado de qualquer carrapato, pulga que esteja nele Já está curado já, não, já está curado faz um tempinho já pessoal É porque eu parei de fazer vídeo como eu estou estudando e trabalhando muito Aí fica o tempo corrido né pessoal Mas se você gostou aí pessoal, já dá um like aí, tá? Se inscreva no meu canal, pode ficar tranquilo Se vocês quiserem podem me falar aí, olha isso Ficou muito liso Estou falando, se vocês quiserem me falar aí para me inscrever no canal de alguém Pode comentar que eu vou lá e me inscrever com muito prazer Eu vou lá, me inscrevo no canal de alguns meus amigos aí do Youtube E esse é o pelo do meu Yorkshire pessoal